Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bom? Tudo bem, né? Estamos aqui bem para mais uma aula, mais uma semana. Então, aula de ciências. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. Então, já deixa tudo preparado aí, que hoje a gente vai praticar um pouco do que a gente vem aprendendo em nossas últimas aulas, tá? Então, livro de ciências na mão, tá? Lápis e borracha, que hoje a gente vai praticar um pouco respondendo algumas atividades, tá? Seguindo aqui junto com o tio Júnior, junto com o livro, tá? Para que a gente consiga responder juntos essas atividades, tá? E vou precisar, claro, da sua ajuda. Então, a gente vem aí falando nas nossas últimas aulas sobre a água, né? A importância da água para os seres vivos, né? Para as pessoas, para os animais, para as plantas, né? A água é muito importante, porque precisamos da água para sobreviver, né? Precisamos da água, nosso corpo precisa de água, tá? Mas a gente encontra a água somente no estado líquido que a gente bebe? Não, a gente também encontra a água em outros estados, que chama-se os estados físicos da água, que é o que a gente vai estar revendo um pouquinho agora no início da aula, depois a gente vai começar a responder as atividades. Então, nós temos a água, nós encontramos a água em três estados físicos, que é no sólido, né? Que estado físico é esse? Quando a gente encontra a água em formatos de gelo, né? Ou seja, a gente encontra essa água nas geleiras, né? A gente encontra esse tipo de água dentro da nossa própria geladeira, quando está no congelador, que forma aqueles cubinhos de gelo, certo? No estado líquido, a gente encontra essa água nos rios, nos mares, nos oceanos, né? Encontramos no nosso bebedouro, na torneira, lavando os pratos, no chuveiro, tomando banho. Então, esse do estado líquido é o mais comum, né? Digamos assim. E temos também o estado gasoso, né? Que é a evaporação da água, saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso, né? Por meio de vapor, evaporação, que vai direto para as nuvens, ok? É vapor em forma de água. Então, a gente encontra, né? A panela, como eu falei, já dei exemplos aqui, né? Quando a gente vê aquela fumacinha saindo ali da panela, cozinhando, ali é o vapor da água subindo, né? A gente encontra também em vários outros lugares esse tipo de estado físico da água. Então, a gente vai começar respondendo aí. Hoje, a gente vai estar vai estar acompanhando o livro de vocês em duas páginas. Página 43 e página 44. Então, vamos iniciar aí na página 43, no qual tem essa tirinha aí, tá? Essa imagem da turma da Mônica, né? Então, quero que vocês observem bastante essa imagem para que a gente consiga responder as outras, as perguntas que estão abaixo. Então, nós temos aí Mônica e Franginha colocaram a mesma quantidade de água em dois pratos, certo? Ó, aqui nós temos um prato que está, né? Sendo protegido por um livro e nós temos aqui outro prato que está, né? Sem proteção nenhuma, está aí totalmente em contato com o sol, né? Nós temos aqui o sol bem radiante, né? Um sol bem calorento. Então, né? E nós temos eles dois aí e o cãozinho, né? O cãozinho aí dos personagens que está atrás de beber água. Então, o que você pode dizer em relação à quantidade de água nos dois pratos, né? Então, eles colocaram a mesma quantidade de água, né? Nos dois pratos. O que foi que aconteceu aí? Qual foi a relação em relação à quantidade de água nos pratos? O que é que está perguntando aqui na letra A? O que você pode dizer em relação à quantidade de água nos pratos? Uma diminuiu, né? Uma diminuiu. Então, coloca aí, responde comigo. Uma... Uma diminuiu, né? Uma quantidade de água aí, ela diminuiu no prato. Não é verdade? Perceberam, né? Que a que está protegida com o livro está totalmente ainda cheia o prato de água. Mas a outra só tem aí uma gotinha, né? Então, na letra B, pergunta o seguinte. Considerando que o cachorro Bidu não bebeu a água dos pratos, tá? A água, aquele... As dois pratos de água foram colocados lá. Mas o cachorro não bebeu a água. Explique, né? Com suas palavras, a resposta da Daui tem A. Por que um dos pratos diminuiu? Né? Se não foi o cachorro que bebeu, por que essa água diminuiu? O que foi que aconteceu com essa água? No prato que está com a menor quantidade de água. Ela é o quê, gente? Ela evaporou, né? Ela evaporou. Saiu do estado líquido. Né? Estava ali no líquido e subiu em forma de vapor. Então, na letra B, a gente vai responder. Ela... Ela evaporou. Certo? O que aconteceu com a água do prato que está com a menor quantidade. Correto? Afirmam? Muito bem. Então, vamos agora seguir. Na letra C, pergunta o seguinte. Por qual mudança de estado físico a água que estava presente no prato passou? Então, nós temos aí os três estados físicos da água, que é líquido, sólido e gasoso. A água que estava no prato, ela estava em qual estado físico? No estado físico líquido. E ela passou para qual estado? Para o sólido ou para o gasoso? Ela ficou em forma de gelo ou em forma de vapor? Em forma de vapor, né? Ela evaporou. Então, passou do estado líquido para o estado gasoso. Muito bem. Então, vamos colocar. Do líquido... Do líquido... Jesus. Vamos lá. Do líquido, não é isso? Ela saiu do estado líquido e foi para o... Para o gasoso. É gasoso? Do estado líquido para o gasoso. Certo? Então, foi isso que aconteceu aí com a nossa água. Então, na letra D, já pergunta o seguinte. O que você pode dizer a respeito da relação entre a vaporização e a exposição à luz solar? Né? O que é que acontece aí? Qual a relação? Por quê? Ao receber o calor do sol, né? Na água. Quando o sol reflete na água. Quando recebe o calor. A temperatura, ela vai aumentar. Né? E a água, certamente, vai evaporar. Correto? É isso que acontece. Então, ao... Vamos respondendo. Vamos lá. Ao receber o calor do sol. Ao receber o calor do sol. O que é que acontece? O que é que acontece? A temperatura aumenta. A temperatura aumenta. A temperatura aumenta. Vai respondendo aí no de vocês, tá? A temperatura aumenta. A temperatura aumenta. E a água? O que é que acontece com a água? E a água evapora, sobe, né? Para as nuvens. Muito bem, né? Então, é essa relação que acontece com a vaporização e a exposição da luz solar. Então, é isso que acontece também com os rios, né? A água, o sol bate na água dos rios e ela sobe em forma de vapor para as nuvens, né? E quando a água está nas nuvens em forma de gotículas, quando se junta muito, chora, aí acontece a chuva. Então, tudo isso acontece, tá? Em relação com a água. Então, agora vamos seguindo, tá? Continuando a nossa atividade. Fizeram aí, todo mundo? Vamos agora para a página 44. Que temos mais atividades. O item 2. No item 2, pede para que a gente observe a situação abaixo. Vamos ler aqui junto com o tio Ju. Mãe, os vidros estão ficando embaçados. Por que isso acontece? Ó, vamos lá. Isabela, quando respiramos, eliminamos, não sei, de água. Lá fora, a temperatura está muito baixa do que aqui dentro. Quando o O entra em contato com o frio, acontece a surgindo gotículas de água no estado. Agora lá. Agora escreva no caderno a resposta dada pela mãe de Isabela. Substituindo as letras e destaque pelas palavras do quadrado. Então, nós temos aqui, ó, líquido, condensação, vapor e vidro. Nós temos que colocar aqui nessas letras, onde tem a letra A. Onde tem a letra A vai ser a mesma palavra. Aí, letra B já é outra palavra. A letra C, outra palavra. E a letra D, outra palavra. Tá? Então, tem que estar completando. A gente vai completar essa frase aí com essas palavras que estão aí embaixo. Que é líquido, condensação, vapor e vidro. Certo? Então, vocês vão reescrever toda a frase no caderno. E quando chegar nessas letras aqui, vocês vão substituir pelas palavras que a gente vai desenvolver agora. A gente vai descobrir que palavras são essas. Eu vou colocar aqui na frente, certo? Cada palavrinha, na primeira letrinha A, na segunda letrinha A. Vou respondendo aqui, só que vocês vão fazer no caderno. Escreve toda a frase. Isabela, quando respiramos, ligamos. Aí, quando chegar na letrinha A, vocês vão colocar a palavra que a gente descobriu. Letra B, eita. Peraí, viu? Letra A. Nós temos duas letras A, então vai ser a mesma palavra. Letra B, C e D. Não é isso? Então, vamos lá. Então, Isabela, quando respiramos, eliminamos... Vapor, né, gente? Vapor. A gente elimina vapor. Então, a letra A vai ser vapor. Eita, R feio. Vapor. Então, aqui, no lugar dessa letrinha A, vocês vão colocar vapor. Vapor de quê? Vapor de água. Lá fora, a temperatura está mais baixa do que aqui dentro. Quando O... Novamente, né? Se é a mesma palavra, a letra A, então vapor. Quando o vapor entra em contato com O... Quando o vapor entra em contato com o quê? Com o líquido, com a condensação ou com o vidro? Quando o vapor entra em contato com O... Vidro. Então, na letra B, vocês vão colocar vidro. Tá? Vidro. Observem, às vezes, quando a gente está de frente para um espelho, né? O vidro. Quando a gente assopra, ele vai embaçar. Observe se não acontece isso. Então, quando o vapor entra em contato com o vidro, né? O vidro frio, acontece o quê? A condensação. Acontece a condensação. A condensação. Vamos lá? A condensação. Vamos lá? Condensação. Tá? A condensação. Escreve bem bonito, tá? O nome condensação. Esse mesmo nome aqui, ó. Tá? A condensação. Tá? O que eu estou colocando aqui, escrevendo aqui pelo mouse, não fica legal. Certo? Então, acontece a condensação. Surgindo gotículas de água no estado. Qual o estado que está aí a água no vidro? Quando a gente topa, a gente percebe a água no estado líquido. Muito bem. Líquido. Tá? Olha a palavra líquido aqui. Escreve assim, tá? Olha a palavra vapor aqui. E olha a palavra vidro aqui. Tá? Vocês vão escrever dessa maneira. Tá? Só coloquei aqui pra gente, vocês terem a noção. Ok? Então, responde todo aí, bem bonito aqui no caderno de vocês. Avançando agora para o item 3. Pede o seguinte. Observe a tira abaixo. Nós temos aí, né? Um rapaz olhando para uma descarga e tem um aviso na parede. Não dê descarga. Olha o aviso aqui. Ó. Não dê descarga. E ele vai e dá a descarga. Então, no contexto da tira, por que a recomendação do cartaz deveria ser seguida? Porque a água não está no estado físico adequado. Né? Observe aqui. O que foi que caiu aqui? Em vez de água? Caiu uma pedra de gelo. Não foi uma água. Né? Então, a água não estava no estado líquido. Ela estava em outro estado. Então, né? Então, por que a água não estava no estado físico adequado? Certo? Vamos lá. Porque a água não estava no estado. No estado físico adequado. Ela estava em forma de gelo, não estava em forma de líquido. Tá? Então, vamos responder agora. A letra B marca um X no estado físico em que a água de dentro da caixa de descarga se encontra. Então, quando ela está em forma de gelo, ela está em qual estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Então, vamos marcar o X no estado sólido. Ela estava no estado sólido, né? Não estava no estado líquido. Por isso que quando ele deu a descarga, a pedra de gelo caiu e acabou destruindo o vaso da descarga. Não é verdade? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Para a gente praticar, né? Rever o assunto, os estados físicos da água. Tá? E estar respondendo junto com vocês essa nossa atividade de hoje. Tá? Então, respondam tudo. Não deixem sem responder. Se foi muito rápido, volta o vídeo e vai respondendo tudo bem bonito. Tá? Uma letra bem bonita. Tá bom? Então, um forte abraço a cada um de vocês. E até a nossa próxima aula, até a nossa próxima semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.